Música 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 Tem coisa ai Tem coisa ai Acho que era um só BASE Fundo 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 Música Eu vou de pistola ele Não, não, não... A W não vai, não, não, não... Tem B2 Que mentira esse tiro Vai ser 4 Que saco essa porra ai A gente entrou B1 Deve ter 1 Tem base Meio Ele já tava mirando na minha testa Nossa Buraco Buraco Tô escuro aqui Corta, corta Ah não Deixa ai fora Ou não Pera ai jovem Vai plantar Eu também Sim Acabou a ser correndo Eu vou errar o cheiro Olha o buraco Correu pra porta Puxa Te matou Mas Ele só pode vir Porta agora Ainda a chave Chaves Tchau Tchau